Major Major Para o meu querido Major Gilbert Como tens estado? Espero que esteja bem Onde está neste momento? Espero que esteja relaxado Primavera Verão Outono Inverno Passaram tantas estações Mas continuo à espera do seu regresso Ao início não compreendia Não compreendia os seus sentimentos Mas Esta nova vida que me proporcionou Ensinou-me o que são emoções Através das cartas que escrevi para os outros E das pessoas que conheci Mesmo sendo praticamente impossível Eu acredito Que ainda esteja vivo É por isso Que continuarei a viver a minha vida Por longos anos Posso não saber o que me espera Mas irei simplesmente viver E se nos voltássemos a encontrar Era isto que lhe diria Agora Compreendo o significado Das palavras amo-te Que lhe irei amá-lo para sempre 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 Compreendo a cantar A CIDADE NO BRASIL